Pessoal, eu vou falar de 5 remédios que comumente a gente vê associado com problemas renais. Então, popularmente vocês perguntam assim, quais são os remédios que atacam os rins? Eu vou explicar um pouquinho pra vocês, que é um deles, né? Lembrando, se são remédios autorizados, se o médico prescreveu, obviamente você pode usar. Eu tô fazendo esse alerta porque às vezes as pessoas confundem aqui no canal, eu falo, ah, um remédio pode datar o problema. E a pessoa fala, então não vou usar aquele remédio. Não, se o médico tá prescrevendo esse remédio, é porque você precisa. O que acontece é o uso equivocado, indiscriminado e por longo período esses remédios ele causa um problema. Mas vamos lá agora falar dos remédios. Um dos principais chama anti-inflamatório e não esteroidase, né? Esses remédios, eles são o quê? Eles são muito usados pra dores. Eu prescrevo, todo médico prescrevo. São os remédios mais utilizados no mundo. Remédios pra dor são os mais prescritos no mundo, né? Mas muitas vezes a pessoa faz esse uso da medicação de forma crônica. Ah, sei lá, eu tô na dor articular, eu tô na dor na coluna, eu tô na dor no joelho, eu tô na dor no ombro. Às vezes a pessoa é idosa, que o rim dela já não tá tão bom e ela fazendo esse uso desse remédio, ela vai provavelmente ao problema renal. Por quê? Porque esses remédios, eles influenciam a função do rim e muitas vezes pode prejudicar essa função renal. Então toda vez que você estiver tomando anti-inflamatório, não esteroidase, converse com seu médico. Quais são os fatores de risco pra você ter um problema? A idade, idade avançada, pessoas com diabetes, pessoas que são hipertensas. São pessoas que potencialmente o rim já pode ter algum problema. Obviamente tem sinal de pessoas que tem rim único por causa de cirurgia ou porque nasceu assim com rim só, né? Então todas essas pessoas e qualquer um dos remédios que eu vou falar, elas são grupos de maior risco. Então converse com seu médico direitinho e explica ele o tempo que você tá usando naquela medicação, né? E a forma que você utiliza. Às vezes você usando de 8 a 8 horas pra 3, 4, 5 dias, 1 semana, 10 dias, isso não vai dar de problema. Mas às vezes a gente usa isso por meses, né? Segundo a classe das medicações, ainda nessa linha, né? Que são remédios às vezes utilizados pra todos os analgésicos, né? De outras classes, como por exemplo o paracetamol. É muito comum às vezes a pessoa fazer uso crônico do paracetamol. Falar um remédio bobo, não precisa de receita, eu vou comprar e ter problema renal. Então o paracetamol, além de outros analgésicos, né? Usado de forma crônica, ela pode dar problema renal, pode atacar os seus rins. Então você tá vendo que eu tô começando com os remédios mais simples que vocês utilizam. Muitos deles até nem precisa de pressão médica, você compra na farmácia. E que as pessoas usam de forma crônica sem saber que eles podem atacar os rins, né? Terceira classe do remédio, aí normalmente é prescrita pela gente médica, os antibióticos, né? Então vários antibióticos, penicilindros, podem afetar seu rin. Obviamente, você tá com infecção, o médico vai passar ele por aquele período, nos 7, 14 dias, isso não vai te prejudicar. Qual o grande problema dessas medicações? Óbvio que tem pessoas que são mais sensíveis, aí o médico vai avaliar pelo fato de idade, pela função do rim previamente, se ela é diabetes, se é hipertensão. Pra você ter ideia, às vezes a gente, médico, tem que calcular e modificar a dose do antibiótico por causa da função renal do paciente. A gente vê o clearance de creatina, olha um monte de informação de como esse rim tá funcionando e às vezes reduz, pra justamente não prejudicar o rim e entender como funciona o antibiótico no seu corpo. Então, fique bem atento, não tome antibiótico, ah, meu amigo tomou, eu tô com infecção aqui no dente, vou tomar, tô com infecção na perna, vou tomar, não. Porque isso pode prejudicar o seu rim. Quarto, os contrastes, né? Os contrastes, quando você usa, eu prescrevo muito exame contrastado, ressonância, tomografia, e os pacientes, às vezes, ficam assustados. Ah, Júlio, isso pode prejudicar o rim? Obviamente, você vai olhar o contexto. Com a idade do paciente, ele tem comorbidade, não tem, ele já teve algum problema com contraste e tal, e eu explico. Você fazer um, dois, três, anos, um ano, difícil mesmo vai te prejudicar. Mas existem cenários que a gente tem cuidado, pessoas que são nefropatas, e você informa o seu médico. Porque às vezes eu pego o paciente, eu vou pedir uma ressonância, eu vou pedir uma tomografia que tem contraste, ele faz, ah, Júlio, tudo bem. É bom que eu já fiz direto, já fiz quatro semanas passadas, eu fiz como? Ah, é, porque eu fiz pra perna, fiz pra barriga, fiz pra esse, eu fiz. Cuidado, vamos esperar um pouquinho, eu vou suspender meu exame, esperar passar um tempinho pra você fazer as outras medicações. Tá forçando muito o seu rim. Então, assim, tem que ficar atento a isso. Porque às vezes você vai num especialista, como esse caso do meu paciente, vai num especialista, depois vai no outro, vai no outro, vai no outro, fazendo check-up, ou porque você tem algum problema de saúde, não explica a quantidade de exames contrastados que você vai estar tomando. E aí, seu médico vai avaliar. Então, muitas vezes, tem paciente que tem tanta comorbidade renal, ele tem algum tipo de nefropatia, ou é diabético, é hipertensivo, que eu peço a função renal antes, pra ver se essa função renal tá ok. Então, você tem que ter toda essa análise de cenário antes de pensar em passar. E aí, tem outras classes de remédios, antivirais, né? Óbvio que você usa, eu tive uma paralisia de Bell, e o médico passou, isso não vai te dar problema. Mas, às vezes, o uso crônico pode, né? Então, a maioria das coisas que a gente usa, ela vai ter uma filtragem renal e pode prejudicar o seu rim, mas essas que eu falei agora, são as mais comuns da gente ver e ter problema mais sério, tá bom? Espero que tenha ajudado. Use remédio com pressão médica direitinho, o tempo que ele passar não vai te prejudicar. Não tenha medo de tomar esses remédios, mas usar sozinho, sem orientação, pode sim causar um problema gravíssimo de saúde pra você, inclusive renal. E pacientes dialíticos, o rim parou de funcionar.